Como saber o valor do clique aqui no Google Ads? Como eu faço pra saber o valor que eu vou pagar naquela determinada palavra-chave pra eu anunciar no Google Ads? Qual que é o lance ideal que eu tenho que dar clique naquela palavra-chave pra eu poder brigar pelas primeiras posições ali no Google? Eu aconselho você a ficar até o final desse vídeo porque é isso que você vai aprender a analisar aqui dentro do Google Ads. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou André, especialista em marketing e tráfego pago. Nesse canal aqui, toda semana, eu estou trazendo conteúdo de valor pra ajudar vocês com tráfego pago e também com marketing digital. Então, se você ainda não é inscrito no canal, vou pedir a gentileza pra você se inscrever no canal e ativar o botão de sininho pra consumir toda semana conteúdos de valor que vão ajudar você. E olha só, se você quer aprender a dominar o tráfego pago do absoluto zero, aprender a vender qualquer coisa na internet e a literalmente viver desse mercado, explorando toda a liberdade que essa profissão pode te oferecer, eu convido você a conhecer o meu treinamento mais completo de tráfego pago, o Gestor Alta Performance. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo pra você conhecer. Então vamos lá, pessoal. Como que eu faço pra saber o valor ideal do clique daquela palavra-chave pra eu poder dar um lance condizente e também como é que eu faço pra saber quanto eu tenho que dar de lance pra aparecer nas primeiras posições do Google ali. Porque hoje, 85% dos cliques no Google ocorrem em anúncio de primeira e segunda posição. Então você precisa brigar pelas primeiras posições pra ficar mais visto. Então vamos aqui pra tela do computador, tá? Estamos aqui. Então beleza, pessoal. A gente tá aqui no Google Ads, ok? Vamos analisar, então. Vamos supor que você vai vender um curso de tráfego pago. Você vai colocar o termo que você quer analisar, né? Vamos supor que você quer anunciar pra uma determinada palavra-chave e você quer saber qual que é o valor do clique. Então basicamente, pessoal, você vai vir aqui em Campanhas, vem aqui nessa Ferramentas, vai vir aqui até essa aba Planejamento, tá vendo aqui, ó? E aqui ele vai dar duas opções. Planejador de palavra-chave. Então aqui a gente vai colocar a palavra-chave que a gente quer anunciar. E aqui ele dá duas opções. Ele dá descobrir novas palavras-chaves e ver volume de pesquisa e previsões. Então a gente pode usar essa aqui. Quando você já tem as palavras-chaves, você já sabe qual palavra-chave você quer usar naquele anúncio. E se você não tem ideia de qual palavra-chave você usar, você pode usar essa aqui. Então vamos aqui, ó. Ver volume de pesquisas e previsões. Então eu vou colocar aqui um exemplo de curso de tráfego pago. Curso de tráfego pago, tá? Eu vou colocar também outra palavra-chave. Por exemplo, vamos supor que eu quero vender os meus serviços de gestão de tráfego. Vou colocar aqui, ó. Contratar gestor de tráfego, tá? Então vamos usar essas duas palavras-chaves. Uma para a hipótese que eu estou vendendo o meu curso e outra que eu quero vender os meus serviços de marketing e tráfego pago aqui pelo Google, beleza? Então você vai vir aqui em começar agora e você percebe que ele vai nos dar aqui um gráfico, ó. As duas palavras-chaves que a gente colocou. E aqui ele vai dar a média de pesquisas mensais, ó. Por exemplo, 8.100 pesquisas mensais e tudo mais. E você percebe que tem alguns gráficos aqui, ó. Mudança, concorrência. A concorrência para essa palavra-chave aqui está média. As duas estão médias, na verdade. E aqui está o valor dela, ó. O lance na parte superior da página, menores valores. E o lance na parte superior, maiores valores. Isso significa o quê? Que para você aparecer nas primeiras páginas do Google, você tem que dar entre esses dois lances. Aqui não quer dizer que é esse o valor exato. Quer dizer que já chegou o mínimo que essa palavra-chave chegou para aparecer nos primeiros resultados de pesquisa. Foi 2,96. E o valor mais alto que já pagaram por ela para ficar aqui na primeira posição foi 7,64. Então, como é que você sabe? Então, você sabe aqui, ó. O preço mínimo que ela já chegou e o preço máximo. Então, você sabe o valor do clique agora dessa palavra-chave. Agora, como é que você dá um lance ideal? O lance de CPC ideal para você realmente brigar nas primeiras posições do Google aqui para essa palavra-chave. Então, a gente vai vir fazer o exercício juntos. Vamos pegar aqui a calculadora. Vamos fazer uma conta bem básica aqui. Então, a gente sabe que essa palavra-chave, contratar gestor de tráfego, ela já ficou na primeira posição do Google por 2,96. Uma menor valor. E já chegou até a 7,64. Então, para você dar um valor de lance condizente aqui com o valor de CPC dela, você vai fazer o seguinte. Vai colocar aqui 2,96 mais 7,64. Vai somar a parte superior menor valor e maior valor. Deu 10,6. Você vai dividir por 2. Então, 5,30. Então, o lance de CPC que você tem que dar aqui ideal é 5,30 para você disputar aqui nas primeiras posições do Google, ok? Então, 5,30 é um lance ideal que eu recomendo que você anuncie, que você coloque para ficar entre as primeiras posições. Isso acontece para todas as palavras-chave, tá? Então, qual que é o segredo aqui? É você analisar a palavra-chave, qual que é o valor que ela ficou aqui para ficar o menor valor, para ficar no topo e o maior valor. Somar as duas e dividir por 2. O valor que der é o recomendável para você colocar ali de CPC para você conseguir brigar pelas primeiras posições, para ter um lance aceitável, para disputar pelos leilões do Google com um pouco de folga, tá? É claro que se você tem mais verba, quanto maior, para você conseguir dar 5,73 de lance, perfeito, ótimo. Se você conseguir dar 7,64, aí você tem que fazer o cálculo. Vamos supor que você tenha aí 50 reais por dia para anunciar. E se você dá um lance de 7,64, 7,64 vezes 5, 5 cliques já foi 38 reais. Então, 7,64 vezes 8 já foi mais do que o seu orçamento diário. Então, você tem que colocar um valor ali condizente com o momento, com o valor que você tem disponível para anunciar diariamente ali no Google, ok? Então, basicamente, é assim que você faz. Você analisa aqui, vem no planejador de palavras-chave do Google, analisa as palavras-chave que você quer e você vai vir aqui no valor delas. Se você passar o mouse, inclusive, aparece aqui. Lance na parte superior da página, menores valores. Mostra o mínimo que os anunciantes pagaram no passado pelo lance na parte superior da página de uma palavra-chave, com base nas suas configurações de local e da rede de pesquisa. O CPC médio das palavras-chave pode variar. Aqui, ó, é outra. O lance mostra o máximo que os anunciantes pagaram no passado pelo lance na parte superior da página. Você se entende que foi no passado, não é que é isso, mas é o valor mínimo e o máximo. Então, você tem que estar entre os dois aqui para você conseguir ter ali uma disputa legal pelos leilões e conseguir disputar ali com qualidade ali, ter um anúncio com qualidade ali no Google para disputar os lances ali nas primeiras posições, dando um lance legal ali, um lance tranquilo para você conseguir disputar, beleza? Então, é assim que você faz. Planejador de palavras-chave do Google, coloca as palavras-chave que você quer e você vai analisar aqui as duas últimas colunas aqui para você saber qual que é o valor ideal do clique dessa palavra-chave e quanto que você tem que dar para conseguir brigar ali pelas primeiras posições, beleza? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha de alguma forma ajudado você, tá? Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo todos os comentários ou, quem sabe, o seu comentário pode virar assunto para um próximo vídeo aqui do canal, ok? Não esquece de dar uma olhada no meu treinamento de trafego pago super completo que pode ajudar muito você, o link está na descrição desse vídeo. No mais, eu vou ficando por aqui, forte abraço, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Valeu!